Qual a duração da gestação e do intervalo entre partos de vacas de corte? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural. O meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. E qual é o seu compromisso comigo? Eu assumo o compromisso com você. E você, assume um compromisso com esse canal? Assuma um compromisso de se inscrever no canal se não é inscrito, de curtir as aulas, de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato a você. Faça parte das 97% das pessoas que assistem os meus vídeos e são inscritos no canal. Qual a duração da gestação e do intervalo entre partos de vaca de corte, professor? Vamos lá. A duração média da gestação de uma vaca de corte é de 290 dias. Isso vai dar em torno de 9,6, 9,7 meses. Então, a duração média de gestação de uma vaca de corte é cerca de 290 dias. O período de gestação pode ser dividido em terço inicial de gestação, e o terço médio e o terço final de gestação. No início da gestação, o crescimento fetal é bastante lento, e a exigência nutricional da vaca de corte não é tão alta assim. Para quem trabalha com estação de monta, o início de gestação, essa vaca emprenhou na estação de monta de janeiro, fevereiro e março, três meses, ela emprenhou num desses três meses, ou janeiro, ou fevereiro, ou março. Então, ela vai pegar aí, início de gestação, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Seis primeiros meses, o crescimento fetal é mais lento. A vaca passa esse início de gestação, início e meio de gestação, no período seco, no início do período seco. Um bom pasto vedado, com um suplemento proteinado de baixo consumo, ou até um sal mineral, sal mineral comum, se a vaca tiver com bom escolho corporal, atende a exigência nutricional dessa categoria em início de gestação. No final de gestação, os últimos três meses de gestação, já vai pegar aí no finalzinho do período seco. É preciso ter uma atenção maior com essas vacas no final de gestação. Se você não está fornecendo um proteinado, forneça um proteinado, pelo menos no final de gestação, para proporcionar um bom crescimento fetal, porque aí, nos três últimos meses de gestação, é que o feto cresce mais rápido. 70% a 80% do crescimento fetal ocorre nos últimos três meses de gestação da vaca. Então, forneça um proteinado com um bom pasto vedado, para que essa vaca possa gerar uma cria forte. Um bom proteinado, você vai estar fazendo uma boa nutrição fetal. Esse bezerro já vai nascer mais forte, com maior ganho de peso após o nascimento. Nós chamamos isso de nutrição fetal. Nutrindo bem a vaca, principalmente no terço final de gestação, durante toda gestação é importante nutrir bem a vaca. Mas, principalmente no final de gestação, você vai ter uma cria mais vigorosa. Você vai proporcionar nutrientes para que essa vaca possa ter um bom desenvolvimento fetal. E esse bezerro vai ser um bezerro mais forte. Então, uma boa nutrição de vacas em gestação é fundamental para você ter um bom peso a nascer, um bom peso a desmama, um bom peso ao ano, ao sobreano, e um bom peso de abate. Então, a duração média de gestação de uma vaca é 290 dias. No início e meio de gestação, menor a exigência nutricional. No terço final de gestação, nos três últimos meses, aumenta a exigência nutricional. Você tem que ficar esperto com isso. Fazer uma boa nutrição nesses três últimos meses antes do parto, para que a vaca venha a parir com bom escórico corporal, porque isso vai afetar também após o parto na sua taxa de fertilidade. Vacas que parem com bom escórico corporal, emprenham rapidamente após o parto. Então, é fundamental você fazer uma boa nutrição dessa vaca nos três últimos meses de gestação. Dá um proteinado. Se a vaca estiver com escórico corporal um pouco mais baixo, se for primípara, entra até com proteico energético, para você poder recuperar essa vaca. Ela venha a parir com bom escórico corporal, o bezerro vai nascer forte, e aí vai conseguir desmamar um bezerro mais pesado. Vai nascer um bezerro pesado, e ela vai desmamar um bezerro mais pesado, e ela parindo com bom escórico corporal, ela vai entrar em si rapidamente após o parto, emprenhando novamente, parindo um bezerro por ano. Então, é fundamental isso aí. E o intervalo entre partos, professor? O intervalo entre partos é o intervalo entre um parto e outro. Na pecuária extensiva, na pecuária onde você só joga o animal no pasto e larga ele lá, o intervalo entre partos varia de 20 a 24 meses. Ou seja, uma vaca produz um bezerro a cada dois anos. Na pecuária extensiva, onde você só joga o boi no pasto e larga ele lá, o intervalo entre partos varia de 20 a 24 meses. Ou seja, uma vaca produz um bezerro a cada dois anos. Ela passa um ano inteiro sem produzir bezerro, e só pare cada dois anos. Mas é culpa da vaca? Não. É culpa de quem está fazendo a pecuária extensiva. Sem fornecer uma condição sanitária, uma condição nutricional principalmente, uma condição nutricional para essa vaca, com um bom manejo de pastagens, uma boa suplementação mineral, um bom suplemento na seca, água de boa qualidade, pasto de boa qualidade, um bom manejo sanitário com as principais vacinas, vem e fugações. No manejo mais intensivo, na pecuária lucrativa, na pecuária que dá dinheiro, você consegue reduzir esse intervalo entre partos para 12 meses, para 13 meses. Em 12 meses, a vaca está produzindo um bezerro por ano. Isso que é o ideal, a vaca parir um bezerro por ano. Então, no manejo intensivo, na pecuária lucrativa, na pecuária que dá dinheiro, a vaca parir com um bom escório corporal, emprenha novamente, 3 meses após o parto. O ideal é ela emprenhar 2 meses e meio a 3 meses após o parto, que ela vai ter um intervalo entre partos de 12 meses, já que a gestação dela dura 9 meses e meio. 2 meses e meio mais 9 meses e meio, 12 meses de intervalo entre partos. Então, o ideal é que essa vaca emprenhe novamente após o parto 2 meses e meio. Mas ela só vai emprenhar após o parto, 2 meses e meio após o parto, se ela parir com a boa condição corporal, se você forneceu um bom suplemento para ela na seca, se ela pariu, se você fez uma estação de monta, para que ela possa parir no final da seca, início das águas, onde começa a chuva e começa a ter capim de qualidade, para ela conseguir recuperar o escório dela. Só vai parir um bezerro vaca ano com um bom manejo, bom manejo nutricional, bom manejo sanitário, fundamental. Chegamos ao final de mais uma aula, onde eu respondi as seguintes perguntas, qual a duração da gestação de vacas de corte, qual o intervalo médio entre partos de gado de corte. Se essa aula foi útil para você, se trouxe alguma informação, se você gosta desse canal, se acha que esse canal é importante, é relevante para a pecuária brasileira, então, assuma um compromisso de curtir o vídeo, inscrever no canal, se não é inscrito, compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao negócio, porque fazendo isso, você vai estar contribuindo com o crescimento desse canal. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra e muito, sabe por quê? Porque a prosperidade, ela é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Deus te abençoe e até a próxima aula.